Oião, 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 oião Cabeçareia da mapacha, se prepara a bomba vai cair Eu não espero me denegrir Pouco a pouco, no alcance eu estou a vir Na vida não é fácil subir Muitos vieram pela minha minha pessoa Na música nunca vai subir Vou tentar porrada de cada Não fala nada, tá mapachaque Vou tentar porrada de cada Não fala nada, tá mapachaque Está arrasada, quem é você? Pali confundida, tá gozada Pelani, a minha pessoa Na música nunca vai subir Essa dança que está batendo aqui Na Mangolé Essa dança que está batendo aqui Na Mangolé Ai, rebola, rebola, rebola